Hoje, meus amigos, eu recebi a melhor ligação da minha vida, meu parceiro. Vou atender junto com vocês e olha essa notícia. Alô, meu lindo! E aí, só de boa? Só de boa? Manda, manda a notícia boa. Oi, eu tenho uma notícia boa pra te dar, hein? Manda. Sua horn ficou pronta. Ah, molecada! Esqueça tudo, mano! Hoje, rapaziada, a minha Hornet acabou de ficar pronta depois de uns dois, três meses, né, Vinícius? Até do ano passado. Até do ano passado, viu? Ela tá irreconhecível. Ela tá irreconhecível? Ela ficou, tipo, muito linda. Tá linda, tá linda. Mano do céu, de verdade mesmo, eu tô louco pra ver essa moto pronta. Tipo, me dá um detalhe dela, rapaziada, pra vocês terem uma ideia. Ele não me mandou foto, não me mandou vídeo, não me mandou como que tava ficando. Velho, eu imagino que ela esteja toda pintada de vermelho, e a parte do motor ali, a parte da onde vai o chassi, você pintou de preto, né? Preto brilhante ali, sei lá. Eu pintei, na verdade, você falou pra me fazer do meu jeito, eu fiz. Não sei mais disso, vai gostar, eu fiz tudo no originalzinho. Você fez como se fosse pra você. Eu fiz como se fosse pra mim. Então, mano, e nego, de verdade mesmo, eu tô louco pra ver essa moto, louco, louco, louco. E vamos se encontrar? Mano, vou fazer uma entrega foda pra você. Vai lá no Botânico, então. Você vai levar ela pra mim? Eu levo ela lá pra você. Demorou então, pai, eu vou lá. Nossa, você tá louco, moleque. Demorou, eu vou lá pro Botânico agora. Falou? Demorou, falou. Nós. Rapaziada, não tô acreditando, mano. A minha horte... Mano, essa horte que vocês estão vendo aqui, ela já foi branca, ela já foi rosa, ela já foi azul, enfim, ela já foi pintada muitas vezes, só que nunca de uma maneira tipo assim, nova, tá ligado? Dessa vez eu transformei minha horte inteira. Eu desmontei tudo, pintei todas as peças, zinquei todos os parafusos, tá tudo brilhante, mano, os parafusos novinhos, tá ligado? Mano, comprei manete novo, comprei pneu novo, comprei pedaleira nova, original, comprei o... Mano, tudo os paguzinhos, sabe? Tipo, você olha a moto e fala, nossa, que moto zera, mano. É a minha horte nesse exato momento. Eu tô louco pra ver e tô louco pra mostrar pra vocês essa minha nova moto, tá ligado? Porque, mano, não é a mesma moto, é uma nova moto. O bagulho, mano, mudou. Coronado, partiu, meu amigo. Partiu porque o bagulho vai ser nervoso, irmão. Vamos, vamos, tô ansioso. Mano, eu tô muito ansioso, rapaziada. Vamos ver como que ficou a horte. E, velho, essa horte, todo mundo me pergunta. Leandro, essa é a sua primeira moto? É a moto que como é que eu sou o canal? Sim, rapaziada, essa é a moto que eu comecei o canal, o Leo da Horte. Essa é que você não vende nunca. Essa é que eu não vendo nunca, tá ligado? Essa é a moto da minha vida. É a moto que, tipo assim, eu sempre tive. Ela tava, tipo, num estado que tava muito tempo no sol, na chuva. E eu quis, mano, transformar essa moto, tá ligado? Eu quis deixar essa moto tão nova, mas tão nova que quando ela ficar pronta e ela tá, eu não vou nem andar com ela. Eu vou colocar ela dentro da minha sala e vai ficar guardada, tá ligado? Eu não quero andar. Ela vai ficar, tipo, linda pra sempre. Eu vou, mano, enquadrar essa moto. Agora vamos partir pro Botânico, porque a minha horneteira tá indo pra lá. Partiu, ver como que ela tá. Chegamos aqui no Botânico, rapaziada. Agora é só esperar a Horte chegar, meu parceiro. Nossa senhora, mano. O bagulho deve tá show, viado. Mano, vamos aguardar. Chegou! 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 Mano, olha lá! Olha lá! Olha lá! Mano, que linda, rapaziada. Cê tá doido. Olha do jeito que ela vem. Olha do jeito que ela vem, meu parceiro. Cê tá doido, mano do céu. Nossa senhora, rapaziada. Essa aqui é minha Hornet nova, meu parceiro. Olha do jeito que ela vem. Olha o jeito que ela vem. Coi, vim, vim, vim. E isso aí é meu. Vim, vim, vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Tchau, tchau Tchau, tchau É rapaziada Essa aqui é a minha Hort, mano, eu não comprei outra Essa aqui realmente é a minha Hort, rapaziada Tem muita coisa pra falar dessa moto Eu tô vendo pela primeira vez, junto com vocês E mano, sinceramente Ficou incrível Esse trampo, rapaziada De verdade, ela tá muito linda Mano, vocês viram no videoclipe aí Que todos os parafusinhos dela Tá zincado, tá novinho Mano, foi a moto inteira pintada O motor aqui O chassi, tá ligado? Os sliders aqui, mano, o escapamento Puliu inteiro, rapaziada Olha esse inox aqui Que vocês tão vendo, brilhante Isso aqui tava Preto fosco, meu parceiro Olha aí, mano O antes E olha agora Do jeito que tá Eu não sei se vocês lembram Do começo do projeto Dessa Hort Que, mano Ela tava só o bagaço Da sujeira, mano Tinha, sabe aquela sujeira Que entra aqui dentro Assim, ó Ali Lá dentro Tipo, lá Não tem como você levar no lava rápido E o cara limpar lá dentro E aí, mano Eu falei Desmonta a moto inteira E eu quero tudo novo Mano, eu comprei aqui então o novo Olha isso aqui Que coisa mais linda Brilhante Original, rapaziada Comprei na Honda Comprei também manetes originais Na Honda, rapaziada Ó Tudo Esses colantes aqui, ó Original Na Honda, meu parceiro Aqui, ó Tudo Essas letrinhas aqui Original Tudo, tudo, tudo Tudo que vocês estão vendo aqui Coisa fina De verdade mesmo Esses pneus Eu gastei mais de pneu Do que no aluguel da casa Juro, mano Esses pneus aqui Eles são muito bonitos Deixam a moto com um cara mais de Mais robusta Sabe? Mais grandona Ela é Um semi-sleak Né? Ela é bem duro no meio E nos cantos ela é mole Por quê? Na cidade ela é boa Porque não gasta tanto pneu na reta Que na cidade anda mais na reta Só que você pegar uma estrada E fazer uma curva deitando Aqui gruda demais, mano Esse pneu é o melhor que tá tendo É o Road 6 Esse pneu, mano Ele chama Road 6 É muito top esse pneu Pra estrada E pra cidade É o melhor que tem Isso nem é propaganda, tá? Eu tô falando que eu coloquei o melhor Tipo, pra mim eu acho o melhor Eu sempre quis comprar esse pneu Na época que eu tinha Hornet Mas eu nunca tive condição Porque esse pneu, mano É muito caro, véi E ele é muito bonito Eu gosto da estética dele também Ai, véi Eu tô olhando minha moto, mano Eu não tô nem acreditando, tá ligado? Que essa aqui é a moto que eu comprei Há sete anos atrás, tá ligado? Que era essa moto aqui Mano, ficou muito linda, véi Muito, muito, muito Eu tô de cara E rapaziada, de verdade mesmo Ó, comprei até as pedaleiras Pedaleirinha nova Ó Urination Mano, tá muito massa, véi Eu tô pagando pau nesses parafusinhos Encadinho, ó Mano, tudo, tudo, tudo Tá ligado? Tipo, aqui, ó Você olha os detalhezinhos Sabe? Quando você vê os detalhes assim, ó Borrachinha, tudo nova Tudo coisa nova Ai, véi Eu tô babando nessa Hornet, juro Não tem Hornet mais zero Que essa no Brasil Não tem, véi Essa aqui se comprasse No Manaconsonara hoje Não estaria tão zero Igual tá essa aqui Porque essa aqui tá novo Comprei aqui, ó Relação Nova Olha aqui essa relação Que coisa linda Mano, chega a tá brilhando O óleozinho dela, ó Na corrente Comprei essa capa aqui também De corrente Que antes minha moto Ela tinha uma Um paralama aqui, ó Eu tirei esse paralama Que tava já quebradinho Tava feio Então deixei o pneuzão aparecendo E comprei essa capa De corrente nova Olha o parafusinho novo Mano Tá tudo muito lindo, véi Cê tá doido Quero ficar mostrando a moto Para vocês, mano Tintim por tintim Tá ligado? Cê tá arrancando meu papelzinho Do pneu? Cê tá louco, moleque Cê tá louco, moleque Cê tá tirando o papel Do meu pneu aí, louco Olha o saquinho Olha isso Deixa o papelzinho aqui O bagulho tá novinho Olha, rapaziada Eu pintei os sliders também E, velho Tudo isso eu quero agradecer Ao Vinícius, mano Mano Cê foi foda, véi De verdade mesmo Que trabalho sensacional Você fez Juro, mano É... Isso aqui Foi uma obra de arte Cê falou que Cê fez como se fosse pra você, né? Cê gostou? Gostei pra caramba, nego Juro Olha, que obra de arte mesmo, mano Colocou uma seta original Colocou a seta original Tava com aquela seta de LED Ah, fiz como se fosse pra mim Meu gosto é esse Você gostou? Mano, eu gostei E eu tenho certeza que a rapaziada também Que tá achando Gostou muito Porque, velho Ficou muito foda Olha, mano Esse escapamento, mano Olha isso aqui Esse 4 em 1 aqui, ó Ó Mano, olha isso aqui É... O LED também Cê desmontou aqui Cê falou que tava até Enferrujado Olha isso aqui, rapaziada Mano, lá dentro Aqui cê falou que puliu o farol Olha, tá lisinho, mano Cê tá doido, pai Mano, eu fico Cê imagina que essa aqui É a minha primeira moto Eu tô mais feliz com essa moto aqui, rapaziada Tendo restaurada Do que se eu comprasse um carro novo Porque essa aqui, mano Tem história, tá ligado? Não é... Não é qualquer coisa que aconteceu Não, mano Essa moto eu fui na loja Pra comprar ela, mano Umas 5 vezes Não dava certo o financiamento na época Tá ligado? E ela daquele jeito Eu já gostava Imagina ela Do jeito que eu tô vendo agora Tudo novinho Tô louco Cê entendeu a brisa do bagulho? É, mano Não, a moto tem história, gente A moto tem história, viado Cê tá doido, véi Zero bala Mano, tô louco Tem que fazer na XJ agora Tem que fazer na XJ? Cê faria? Ou não? Ah, não sei Na XJ Mano, eu faria Cê faria na XJ? É que foi um bagulho assim Tipo assim Cê pegou pra fazer Meio que Tipo, ah Faz aí Mas cê não esperava Que ia ficar tipo Tão zero Isso Tipo, ficou todos os barafos Fez, tipo Deixou o bagulho perfeito Perfeito Então cê não esperava Que ia ficar tão zero Não, não sei Se você pegar a XJ fazer também Cê ia ficar com a mesma sensação Que cê tá nela Ah, eu acho que na Rorte Eu tenho mais É Eu tenho amor por ela Mas cê vê o bagulho zero É muito massa, mano É muito louco, mano Essa moto tá nova Nova, nova, nova Nova Cê faria eu faço na XJ também Minha XJ tá um pouquinho paradinha também O que eu tenho planos pra essa moto? Eu vou colocar um vidro em volta dela Fazer um aquário É sério? E vou colocar uma lâmpada de LED em cima Pra ela ficar brilhando sempre Eu vou deixar ela na sala Meu caro É sério, mano Eu vou fazer isso Eu não vou andar com essa moto agora Eu vou gravar pra vocês agora o motovlog Quero andar o primeiro rolê com vocês Pra gente andar na moto tudo Mas eu não vou deixar Ela vai ser tipo meu troféu, tá ligado? Não vou andar Vai ficar guardadinha Vou colocar dentro de um quadro Vai ser a minha Mona Lisa A Mona Lisa Tá ligado? É... O que eu quero fazer agora Levar pro meus amigos ver Você acha que os moleques vai babar ou não vai? Vai em casa? Acho que é Mano, acho que os moleques vai pirar nessa moto E eu também vou gravar pra vocês O primeiro rolê com ela Só que vai ser o primeiro e o último Já vou deixar de título Primeiro e último rolê caminhão Pedale, hein? Não tem polimento ainda Vai polir ela ainda Vai polir? E ela tá brilhando desse jeito, desse jeito? Só pintei Não tem polimento Caralho, mano Só pintei, não vai polir ainda ainda Eu não sei por que você não poliu Porque eu ficava todo dia pra você Cadê a moto? Cadê a moto? Vamos fazer a moto Não deu tempo Aí, mano Na hora que ele falou A moto tá pronta O último parafuso Eu falei Traz que eu quero ver Você tá doido, mano Ficou incrível Olha que moto massa, velho Vou dar uma voltinha aqui Pra vocês verem o bagulho Minha mensagem de bom dia Era o Léo Bom dia, minha moto Aí eu... Perdido Mano, olha isso aqui, pai Olha esse LED Nossa Tá bonitico, hein Mano, esse sol da Hort Não existe, pai Não existe Mano, essa é uma labarela de fogo Desse tamanho Dá pra ver? Não dá Mas a gente já não dá A hora que ele fala Passar uma labarela de fogo desse tamanho Pra ganhar essa foto Tá bom Minha filha Moça, é uma dele? É Tá, pica Onde esse cara vai? Nossa Igual um jato Nas nuvens Então, velho Quanto eu tô feliz Ele tá doido, mano Juro pra vocês Ai, mano, tô realizado Ficou louco, hein Ficou muito massa, velho Rapaziada, é isso Vou dar meu primeiro rolê agora com ela E depois desse primeiro rolê Já vou levar pros moleques Olhar essa moto de pertinho Já vou levar ela pra abastecer Porque como pintou o tanque Não colocou muita gasolina Eu acho que tá acabando Então é isso Se você gostou desse vídeo, mano Deixa muito o seu like Se inscreva no canal Se você ainda for inscrito E bora colocar capacete com o GoPro E vamos gravar aquele verdadeiro Motovlog pra vocês Não percam o próximo vídeo É nóis, adeus Tchau, tchau Tchau